Vocês viram dos lá? Deixa-me ligar aqui. Eles têm vários... ...missalidades... Mas o objetivo deles é mesmo procurar necessidade. Não é para vender a câmara. Vender a câmara, às vezes, faz 50% do que responde. Mas é depois que você tem de pagar a necessidade... De near rigoroso 1995ム... ...Nathia do소... Agora você já vai comer na cabeça. Lembra com certeza? Esse bairro! Obrigado. 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 Aproximamos. Aproximamos. Vamos lá. 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 Direito. Bem dentro. Guarda de médio. Agora vá. Vamos lá. Vai. Vai. a. Deus é. markets. Aplausos 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que é isso? Para, 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 para! Tem falta, tem falta! Para, 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 para! Para, 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 para! Para, 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 para! Para, 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 para! Para, 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 para! Para, para, para! Para, para, para! Para, para, para! Para, para 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 para! Para para para! Para, para para! Para para para! Para 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 para! Para 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 para! Para 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 para! Para 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 Objetivo! Objetivo! Sobe, sobe! 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 Boa! 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 Valeu, Yuri! Valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Largura! Largura! Baro! Baro! Largura! 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 Arregura! Largura! Largura! O que é isso? Obrigado. 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 Lá estão os grupos do Quienari, Quienari! 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 Mais! Mais! Espere aí! Espere! Quienari lá dentro? É! Fere! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?